Olá galera, olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Fikaxe Z Para reencontrar a minha amiga Camila Vamos ver onde ela tá? Na coisa uma, vamos Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque Isso não é só uma brincadeira Eu vou fazer mais vídeos Vocês sabem que eu faço vídeos sábado e domingo Nesses dois dias Sábado e domingo Vou lá Para quem não conhece, minha cachorra se chama Malévola E tem um Um pet de Halloween Mas não é um casal fantasma Nem um Puggy Só tem um Puggy Pelo amor de Deus Deixa eu ver, deixa eu ver a cara dela Peraí Tô esperando a Camila vir Ó Não, não Não quero Não quero Oxi, tá a Camila, meu Deus Tá aqui na... O que você não vai querer Pode ficar em casa Nada A Camila aqui Vai Camila Vou dar uma mensagem pra ela Oi Bom dia Eu vou falar que bom te ver de novo Porque eu conheci ela ontem Vou escrever boa sorte Peraí, deixa eu ver se dá Boa Sorte Foi, foi Boa Sorte Também mandou tchau Opa Quase que eu pulo em cima da cabeça dela Aqui, gente Vamos passar por esses blocos Ai Ou eu vou cair Ai Eu me exagero um pouco Quando eu sempre Sobrei esses blocos Eu sempre caio na água Não sei por que Au Acredito Eu caí Por aqui não existe Eu ultrapassava por aqui Ai Não existe sim Peraí, deixa eu pular aqui É bem difícil esses blocos Opa Au Não acredito Não acredito Cai na água Meu Deus Cai na água Meu Deus Já foi de novo Só foi de novo Agora que eu não me engano Agora é só o meu brincadeiro Ainda não terminei o resto da minha cozinha Meu Deus Vou chamar a Victoria Vou chamar a Victoria Depois vamos tirar uma foto Uma vez Galerinha Se vocês gostaram daquele vídeo Já me deixaram de deixar o comentário E eu quero ver se vocês deram comentário Se vocês gostaram do nosso vídeo Se vocês gostaram do nosso vídeo Se vocês gostaram daquele vídeo Eu sempre sou boa Minha mãe já trouxe meu lanche Até que enfim eu não caí Não Opa Ai Quase que eu caí Foi por causa que eu tô doçando Né gente Ai eu sei que o meu pai te quer Cacarinho Ai Não acredito Cai na água De novo Vai 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 Cai na água Não Não Pelo amor de Deus Não Olha Para Ah meu Deus Tá meio agora eu não posso Ele já tem uma mica Agora eu vou ficar com só para a victória Eu não sei Eu não sei Vamos lá Galerinha eu não sei quantos faltam ainda Vou Vamos lá Não sei federal Eu sou de que mais Drei Drei Vamos lá. Ah, a Victoria caiu, coitada. Meu Deus, não acredito que eu caí. Será que a Victoria não tem um pet não? Depois eu vou... Ai, não acredito. Cai de novo. Sou bem exagerada, meu Jesus. Meu Deus. Ai, vou cair de novo. Não consigo. Ai, ai, ai. Ah, não acredito que eu caí. Ah, mas deixa assim, né? Olha, acertaram. Deixa eu ver se consigo acertar uma. Eu tenho o que fazer, né? Pelo amor de Deus. Não acredito que eu fiquei em terceiro lugar. Não tá acreditando nisso. 325 moedas. Ah, meu Deus. 250. Galerinha, agora eu vou me tirar uma foto. Não, não, não. Deixa eu ver, peraí. Ah, depois eu tiro. Então, galera, esse foi o vídeo. Tchau.